Fala galerinha, beleza? Estamos começando com mais um vídeo aqui no canal Júlio Coelho. Bem-vindo ao nosso canal. Bom galerinha, hoje eu venho trazer para vocês, ó, esse celular aqui, um celular Samsung A32, tá? A gente vai hoje fazer o hard reset desse celular. Nesse vídeo agora, eu vou ensinar para você fazer o hard reset desse celular, tá? E vou deixar também na descrição como você fazer a remoção da conta Google desse celular. Não vou fazer dois vídeos num só, porque fica muito grande. Então, para você, às vezes, você só quer fazer o hard reset, continua nesse vídeo. Se caso você quer fazer o hard reset e você quer fazer a remoção da conta Google, vou deixar o primeiro link da descrição já, como que se faz a remoção da conta Google desse celular. Tá bom galerinha? Muitas pessoas aí pedindo para a gente como que faz a remoção da conta Google, o hard reset do A32, ó. Hoje eu vou estar ensinando para você como vai fazer, tá bom? De antemão, já peço que você se inscreva no canal, já deixe seu like, faça um comentário se deu certo para você, se não deu certo, que é muito importante para a gente, pessoal. Às vezes a gente faz vídeos, bastante vídeos, e muitas pessoas não se inscrevam, não se inscreve no canal, né? Então, peço que você dá aquela força para a gente, que é muito importante, tá bom? Bom, galerinha, eu vou ensinar para você a fazer o hard reset desse celular de duas formas, tá? De duas formas. A primeira forma é você fazer com ele desligado, tá? E a segunda forma é você fazer com ele ligado, ó. Vamos supor aqui que você perdeu a senha desse celular e você não consegue, ó. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. E você não consegue desligar ele, ó. Ó, você não consegue desligar. Então, eu vou ensinar para você dessa forma também, tá bom? Então, eu vou virar a câmera para que a gente possa colocar ele aqui no pedestal e eu ensinar para você de uma forma bem fácil, rápida e objetiva, tá bom? Bom, galerinha, o primeiro passo, eu vou ensinar você a fazer o hard reset desse telefone com ele desligado, tá bom? Ó, ele está desligado, tá? Pode ver, ó. Totalmente desligado. O que você vai fazer aqui, pessoal? Ó, o primeiro passo, eu vou te dar dois jeitos, tá? Com ele ligado e com ele desligado. Às vezes você está com o celular ligado e não está conseguindo fazer o hard reset. Então, com ele desligado, você vai apertar aqui, ó, botão de liga e desliga, tá? Ó, vamos ver, vamos ver se vai focar. Liga e desliga aqui. Aqui, você vai clicar no botão de power, botão de power, você vai clicar no volume mais, no volume mais. Então, primeiro método, tá? Aí eu vou ensinar o segundo jeito. Você vai pressionar para cima, volume para cima e o botão power. Clique e segure os dois juntos ao mesmo tempo. Vamos lá, cliquei, segurei, ó, vibrou, continua pressionado, ó, muito fácil, pessoal. Vamos lá, ó, continua. Vem para essa tela, você solta, tá? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui você vai vir aqui, ó, fazer as configurações. Agora eu vou ensinar, pessoal, do outro jeito. Aí depois a gente vai prosseguir nessa tela aqui, tá bom? Deixa eu só ensinar a galera do outro jeito para que eles possam fazer, beleza? Aí, no final, ele vai vir para essa tela aqui. Mesmo que você está com ele desligado, continua no vídeo aí que já eu explico dessa forma aqui. Bom, pessoal, o segundo jeito de você fazer esse sistema aqui, ó, vamos supor que o seu celular está ligado, tá? Ele está ligado e você esqueceu a senha, a senha aqui. E, então, você vai tentar aqui, ó, desligar e ele não vai desligar, ok? Bom, galerinha, esse segundo método aqui você vai precisar de um chip bloqueado, tá? Quando você bloqueia o chip, ele tem um pin que você vai colocar nele, tá? Cada operadora tem seu pin. Vivo 1, Tim, Claro e Oi. O pin da Vivo, geralmente, o padrão é 8486, tá? Então, a gente ensina aí como bloquear um chip e vai estar lá todas as sugestões dos pins que já vem no chip, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai abrir a portinha aqui do chip, ó. Lembrando, pessoal, que ele está ligado, a gente não consegue, ó, a gente não consegue desligar esse celular, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, ó, vamos, só para você ver, ó, vamos inserir o chip, tá? Inserir o chip, aguardar um pouquinho, ó, ó, chip bloqueado lá em cima, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, ó, ó, desligar, clicar em desligar, clicar em desligar e automaticamente ele já vai desligar. Beleza, galerinha? Aí, agora, eu posso fazer aquele procedimento, ó, desligou, eu venho aqui, botão de volume, é, botão de volume para cima, e aqui, eu clico aqui no botão de power, seguro os dois, juntos, vamos lá, segura, 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 e vai aparecer aqui, ó, beleza. Beleza, até aqui está tudo certo, pessoal, vamos lá. Agora, a gente vai vir aqui, ó, com o botão de volume para baixo, eu vou selecionar aqui, ó, ó, selecionamos. Até aqui, ó, whip, dat, factor, reset, ó, eu vou selecionar aqui agora, ó, com o botão de liga e desliga. Eu vou dar um clique, com o botão de volume para baixo, eu vou selecionar aqui embaixo, tá? Vou clicar selecionando no botão de liga e desliga, ó, vai começar aqui, ó, reboot, recover. E já vai vir para essa tela aqui, ó, vamos lá. Vamos aguardar, vamos aguardar, aqui, ó, aí vem para essa tela aqui, ó, chegando nessa tela aqui, a gente só vai selecionar com o botão de liga e desliga, ó, ó, selecionamos, e aqui agora, ele vai começar a fazer, é, o reset dele. Lembrando que esse reset, ele não faz a remoção da conta Google, tá? A remoção da conta Google, eu vou deixar um link na descrição, onde a gente vai fazer a conta Google dele, tá bom, galerinha? Então, aqui ele vai demorar um pouquinho, de um a dois minutos, para fazer aquela limpeza geral, e ele vai voltar numa outra tela. Eu vou estar acelerando o vídeo, tá, pessoal? Terminando a gente já, já, já conclui para vocês. O Miguel, você ajuda a pessoas. Oi? Você ajuda a pessoas. Ajudem, a ajuda. Vem, passando. Passando? Bom, pessoal, como vocês viram, é, só tirei o chip ali, e aqui ele voltou, tá? Dessa forma aqui, agora você vai fazer a remoção da conta Google, ou colocar tua senha, e ele já vai voltar, tá bom? Então, galerinha, é isso aí, ó. Voltou para essa tela, tá? Como eu falei para vocês, se você seguir o passo certinho, não tem erro, tá bom? Vou deixar também na descrição os links aí, ó, para você desbloquear o chip, né? E para você também fazer a remoção da conta Google. Agora eu vou começar a fazer a remoção da conta Google. Aí você já pode clicar no primeiro link da descrição, que vai estar lá, fechou? Se você quer ajudar o canal, vou também deixar aí na descrição aí um endereço de Pix, e você pode ajudar com qualquer valor, fechou? Tamo junto, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.